Olá, olá meus amores de câncer! Tudo bem? Tudo tranquilo? Energias para vocês para o mês de dezembro, energias altamente espiritualizadas. Quero que vocês prestem bastante atenção, já desejando aí no espírito natalino, um feliz natal para vocês, meu bem, meus amuricos! Canceriano, canceriana! Podem abusar da cor marrom e da cor caque. Tá? Duas cores aí que vocês podem estar utilizando no mês de dezembro, para atrair bastante, bastante sorte, tá bom? Vem comigo, que eu quero ver o que tem para vocês, porque eu já estou curiosa. Ó, se gostar, Zúria, eu queria te parar a caída do seu canal, é a minha primeira vez. Se inscreve, menino e menina, que você já pode entrar, ó, você teve sorte em cair aqui nesse canal, e você pode ter sorte em ganhar no sorteio rumo aos 300 mil inscritos. É, o que a gente vai estar fazendo aqui no YouTube. É isso mesmo. No Facebook a gente já realizou o sorteio, já dei as consultas, né, de gratuidade. E agora, pode ser a sua vez. Vem comigo, canceriano, canceriana, mês de dezembro, presta muita atenção. Canceriano, canceriana, olha só. Cuidado, canceriano, canceriana, que a energia logo de início do mês de dezembro, né, já me mostra que é uma mulher muito falsa, uma mulher muito traiçoeira, e uma mulher que pode realmente atrapalhar suas energias aí para o mês de dezembro. Essa mulher é uma mulher que ela não mede esforços, ela não irá medir esforços para te prejudicar, tá? É uma mulher, sim. Ah, Azul, você pode me dar a característica dela? Não. Qualquer coisa você marca uma consulta com a minha equipe, tá bom? Mas aqui é uma energia de uma mulher realmente atrapalhando aí, né, um pouco o seu sossego, ok? É meio que bloqueando as energias por conta disso. Eu tô vendo uma pessoa aqui do signo de câncer chamada Daniele, é... Rafaela... Michele, Juliana, Célia. Eu tô vendo essas pessoas que eu acabei de falar o nome, tá muito concentrada essa falsidade também em cima dessas pessoas, tá? Então você que tem esse nome aqui me ouviu, pode estar se preparando aí que tem uma mulher realmente aí que quer bagunçar o coreto aí, tá? Qualquer coisa você pode marcar sua consulta com a minha equipe imediatamente. Uma outra coisa aqui, tá falando que alguns casais eu tô vendo mudando de casa, por exemplo, você mora numa casa, você é o seu companheiro, sua companheira, mas você quer mudar. E aí eu vejo vocês de comum a corto mudando-se, alguns casais irão mudar-se. Mas, Uri, eu quero mudar, mas eu vou mudar sozinha, não tem ninguém pra ir comigo, não. Tá, a energia é pra você também, mas aqui tá falando de casais. Até porque eu tô vendo gravidez, eu tô vendo também aumento de família, então assim, é uma mudança na sua rotina. No mês de dezembro, algumas rotinas serão mudadas por conta dessa mudança na família, que pode ser aumento, né, na família. Ou pode ser você ganhando mais e podendo ir pra um lugar onde se pague mais, mas que seja de maior conforto. Tá, aqui, tá confirmando. Alguém vai te pedir desculpa no mês de dezembro. Ah, porque chegou o Natal, aí a pessoa vai e vai te pedir desculpas, ou quer muito pedir desculpas pra você. Ou, de repente, você mesmo, né, tentando se aproximar dessa pessoa, porque você errou. E aí, é um mês onde você pode ajustar isso. É um mês que você vai estar com um brilho mais intenso. Você vai estar, sabe aquela energia mais, ai gente, eu quero que fique tudo bem, eu quero estar bem com todo mundo, quero que todos fiquem bem comigo. Você vai estar mais lângu do lângu da querendo melhorar as suas energias. Então, se for pra pedir desculpa, você peça, mas aqui, eu tô vendo alguém, né, se aproximando pra conversar, pra ter aquele, né, aquela harmonização. Na realidade, é uma harmonização, tá? É, pode ser. Vamos lá. No mês de dezembro, canceriano, canceriano, vocês vão descobrir, tá? Porque, assim, a pessoa, ela terminou com você e você ficou sem saber por quê, né? A pessoa terminou com você e você ficou sem saber por quê que a pessoa fez isso. E você vai descobrir. No mês de dezembro, é um mês também de descobertas pra alguns de vocês, tá? Patrícia. Adriana. Juscemeri. Luciene. Luciana. Aqui tá falando também de algumas coisas que vão se colocar mais claras pra vocês no mês de dezembro, que vai realmente aí responder alguns questionamentos, algumas perguntas, né, coisa que você ficou sem entender. E que agora, no mês de dezembro, com toda certeza, vocês irão entender. Aqui, eu tô vendo uma energia muito bacana pras pessoas que começam com a letra R no nome, né? No primeiro nome tem a letra R. Preste atenção, eu tô vendo pra vocês aqui bênçãos, tô vendo sorte, tô vendo conquistas. Conquistas, você começa, é de câncer e começa com a letra R no nome, tá? E com a letra F também, F de faca. Tô vendo muitas conquistas aí pra vocês, ok? No primeiro nome, tá, gente? Aqui tá falando também, que na parte de trabalho, alguns de vocês podem ter muito boas notícias referentes a uma porta de emprego, só que quando você for pra trabalhar, eu tô vendo que você vai ficar meio confuso, porque você tá criando muita expectativa em cima desse trabalho. E você pode ter algumas, falando assim, nossa, eu pensei que ia ser assim, assado. É como se você chegasse à conclusão de que você esperou muito e não era aquilo tudo. Só que eu vou ser muito franca com você, cara, daí graças. Ó, a margem de desemprego, né, no Brasil, ela é grandiosa. Então, seja grato por essa vaga de trabalho, por essa vaga de emprego. Vamos combinar. Olha, aqui tá me dando, ó, e legal. Tô vendo melhorias financeiras, tô vendo conquista. Pra quem tem seu próprio negócio ou quer abrir o seu próprio negócio, dezembro vai lhe trazer um dinheirinho bem bacana. Tá? Pra quem tem o sobrenome Silveira, pra quem tem o sobrenome Galvão, bastante prosperidade aí pra vocês. Mas pra todos, a galerinha aí que tá pensando em abrir o seu próprio negócio, tem uma energia de conquista aí pra vocês, grande, tá? Uma outra coisa aqui que me veio, ó. Alguns de vocês estão... Gente, vocês não tão sabendo lidar com o novo. Você passou por algumas intemperanças aí, por algumas decepções, e aí chega o novo na sua vida e você não sabe lidar com isso direito. É hora de você realmente aprender a lidar com algumas situações, tá? E assim, às vezes o universo te dá a oportunidade de recomeçar. Sabe? Então agora é a hora de você recomeçar, mas recomeçar diferente. Só que alguns de vocês vão acabar colocando dificuldade. Sabe? Gente, se tem a oportunidade de recomeço, recomece. Mas claro que vocês vão ter que deixar pra trás algumas energias que realmente você não pode continuar carregando. Energias essas que atrapalham realmente aí o andar da carruagem. Você tá entendendo? Então, né, vamos combinar. O Gunhê, o Gunh veio aqui falando, ó, de um amigo. Você tem duas situações aqui no mês de dezembro. Um amigo verdadeiro, uma amiga, que vai provar realmente que é sua amiga, que é seu amigo. E tem outro que vai provar que é uma grandissíssima falsa. Falciane, falciane mesmo. Então, assim, você tem duas situações aqui. Uma boa e uma ruim. Tem uma, um amigo que você vai poder contar na dificuldade, no mês de dezembro, que vai te auxiliar, que vai te socorrer. E tem uma outra aqui que vai mostrar as garrinhas. Né? Que não é o que você tava pensando. E eu vou falar um negócio. Aqui eu tô vendo uma energia pra uma pessoa que nasceu... Olha aqui, saca aqui. Pessoas que nasceram no ano de 1972, 1979 e 1958, vocês vão lidar com uma pessoa muito falsa. De repente, você já sabia que essa pessoa era falsa. Mas que agora ela vai dar aí, né? A certeza pra vocês. Aqui me fala de bênçãos. Graças a Deus, eu vejo lucros pra vocês, pra quem trabalha por conta própria. Como eu falei, quem tava querendo abrir seus próprios negócios. Eu vejo aí caminhos abertos, bênçãos. Eu vejo conquistas. Realmente, tá? Aqui me veio uma energia. Gente, não deixa ninguém falar pra você que não vai dar certo, não. Eu tô vendo alguém tentando tirar você de cabeça de uma situação que você já tinha até resolvido fazer. Por exemplo, você decidiu fazer algo. Aí vem alguém que quer tirar você de cabeça. Não dá ouvido a essa pessoa, tá? Essa pessoa sabe que você pode conquistar muito. Então, essa pessoa vai tentar tirar você de cabeça aí. Aqui tá falando de uma pessoa, né? Que você vai começar a conversar com ela no mês de dezembro. Ou já tá até conversando e vocês vão estreitar os laços. Só que essa pessoa, ela te esconde algo. Ela não contou tudo. Tem uma pessoa aqui que tá me ouvindo e o sobrenome dela é Marques. Tem alguém escondendo algo de você. Ok? Tem uma pessoa que também é chamada Silvia. Tem alguém escondendo algo de você. E quando eu falo que tem alguém escondendo algo de você, pode ser até alguém da família, tá? Mas também pode ser no setor amoroso. Ok? Então, fica atento. Deise. Luzia. Deise e Luzia vão se decepcionar com alguém. Infelizmente. Então, aqui. Pra quem quer começar aí, já tá conversando com alguém, a tendência é você vai ter essa pessoa que esconde algo. Sim. Pessoal de câncer aí que tá começando a se relacionar com... Essa pessoa não te contou toda uma história. Contou só metade, tá? Vamos lá. Vamos sequência. Anota umas dezenas aí. Por favor. Trinta e cinco. Dezenove. Vinte e sete. Cinquenta e quatro. E sessenta e dois. Tá? Utiliza esses números aí. Nossa, que bacana, ó. Eu tô vendo vocês aí saindo vitoriosos de situações que vocês estavam ansiosos aí, preocupados de não conseguirem. Aqui eu vejo vocês conseguindo, vejo vocês conquistando, vejo justiça, vejo melhoria, vejo aí um aprimoramento pra quem tem processo, pra quem tá numa batalha pra conseguir algo, vejo essas conquistas, né, vocês tendo boas notícias aí, porque aqui me fala de reconciliação. Reconciliação. A reconciliação, ela vem, mas a pessoa que havia se afastado de você no campo amoroso, ela tá com problema espiritual, tá? Que pode ser demanda, pode ser feitiço, mas essa pessoa consegue transpor essa energia e chegar mais perto de você. Mas ainda continua com o roubo de energia, você vai ter que cuidar dessa parte. Tá? Então a pessoa se aproxima, mas essa pessoa não tá 100%, tá? Mas ela conseguiu driblar as energias ruins pra se aproximar de você. Na parte do dinheiro, cuidado, cuidado que tem alguém querendo, ou essa pessoa vai te pedir emprestado, essa pessoa tá pedindo um dinheiro emprestado, tal, tal, essa pessoa, você, essa pessoa não vai te pagar. Que isso, Zuri? Então, não do jeito que você espera. Essa pessoa pode pagar do jeito que ela puder te pagar, mas não no combinado. Essa pessoa foge do combinado com você. Ok? Aqui vem uma energia, e tem amor novo chegando, mas é o que eu falei pra você. O amor novo chegando, você vai ter que ter cuidado, porque parece que essa pessoa, ela tá te escondendo algo, pode ser que ela não te conte tudo, né? Então vai devagar. Sabe? aquela história, você começa o relacionamento, tá tudo muito bem, daqui a pouco a pessoa solta uma bomba. Ou a pessoa tem pendência com o passado, ainda não resolveu. Sabe? Esse tipo de situação, você tem que ter um cuidado. Aqui tá falando, né? Sorte em jogos pra vocês aí, já dei já algumas dezenas aí, sorte em jogos pra alguns de vocês, que podem sim, tá ganhando aí, né? Vocês que gostam de fazer, tem o hábito de jogar, não estou aqui fazendo apologia ao jogo, nem incentivando não, tá? Mas muitos de vocês aí, né? Conquistando algo através das apostas. Aqui, olha só, tem uma pessoa que ela vai começar a falar de você pra uma pessoa que você gosta muito, que é tua amiga, ou que tem um convívio com você, você vai começar a falar mal de você. Pode ser até seu parceiro, sua parceira, então vai vir alguém pra começar a envenenar essa pessoa. Pode ser até da família da própria pessoa que você se relaciona. Então, assim, eu estou vendo um envenenamento e a pessoa vai ficar meio estranha, sabe? Porque essa pessoa está sendo influenciada por comentários de terceiros. E esse é o cuidado que você tem que ter, ok? Aqui eu estou vendo, eu estou vendo a família se reunindo pra comemorar algo em dezembro, ainda não é o Natal, não é na data festiva do Natal não, é antes, tá? Eu comemorar algo, pode ser uma formatura, pode ser uma celebração, uma ótima notícia que vai recair sobre a família, né? Pode ser, né, uma formatura, como eu falei, pode ser até um casamento ou uma anunciação de uma criança chegando. aqui também está falando que vocês de vez vão se desligar do passado. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que vão se desligar e têm a necessidade de se desligar do passado. Ó, eu estou vendo aqui pessoas que precisam se desligar do passado. o nome, nome, aqui ó, Juliana, Cristina, Clarice, Sueli, Ângela, e deu Stephanie aqui. São pessoas que precisam se desligar do passado, tá? Ó, outro, Silvio, Paulo, Cláudio, Rafael, precisa se livrar do passado, Antônio, ô Antônio, você precisa se livrar do passado. Tem uma pessoa com o sobrenome Basílio, aqui? Gente, eu estou vendo um embaraçozinho aí no mês de dezembro e você vai ter que ter muita fé e se manter de pé para sair desse embaraço. Pode ser um embaraço financeiro, ou pode ser um embaraço familiar. E também uma pessoa com o sobrenome Gonçalves, um embaraçozinho, tá? Que você tem que estar de pé, tem que estar com a fé exercida para conseguir sair desse embaraço sem nenhum tipo de transtorno. Qualquer coisa, você já agenda a sua consulta comigo. Enfeitiçados tem feitiçados no signo de câncer? Tem. Aqui me deu o nome Clarice, Cláudia, Magnolia, Fernanda, Fernanda, Daniele, e algumas pessoas do sobrenome, ó, Souza com S, tem algumas também de Souza com Z, Duarte, quem tem o sobrenome Duarte, tô vendo magia, e Gonçalves, pra quem tem o sobrenome Gonçalves, tem magia. Pessoas que nasceram no ano de 1988 e 1991 e 1993, tem magia pra vocês também e alguns de vocês, tá? Aqui tá falando ó, engraçado, vocês estão passando por dificuldades hoje, canceriano, canceriano, por causa de um relacionamento, tá? Por quê? Porque teve demanda, energia demandada, enviada, e as coisas começaram a dar tudo errado depois desse relacionamento, tá? Eu tô vendo uma pessoa aqui, que perdeu, por exemplo, você tinha um marido ou uma esposa, morreu, já tem bastante tempo, você tem percebido que a tua vida amorosa tá um fiasco, a vida amorosa tá um fiasco, porque a energia dessa pessoa que se foi continua presente na sua vida te trazendo dificuldade, isso é complicado, isso é ruim, isso é perigoso, qualquer coisa você agenda sua consulta comigo, tá? Pra gente estar vendo isso. A parte da saúde, olha só, eu tô vendo aqui o sobrenome Dantas, Gouveia, Gomes, e Mendes, sobrenome Mendes, tô vendo complicaçõezinhas na saúde pra você ou pra alguém da tua família que pode realmente trazer bastante preocupação. gente, qualquer coisa, marca sua consulta comigo, vai ser um prazer atender você, o telefone tá na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, volta no vídeo de novo, assiste de novo quantas vezes for necessário, tá bom assim? Trabalhos espirituais pra todas as finalidades, só entre em contato com a minha equipe. Ó, um beijinho de luz pra vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.